E temos hoje mais uma edição do Cair na Roda. A nossa convidada especial é a doutora Flávia Machado. Flávia é pesquisadora da Unifesp e é professora intensivista da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Além disso, participa da Coalizão Covid Brasil e a sua área, a área de medicina intensivista. Flávia, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no GGN. Gostaria muito de agradecer a sua atuação, a atuação de seus companheiros nessa pandemia, nessa loucura que virou o país. E gostaria de apresentar a você, as jornalistas do GGN, que vão conduzir essa entrevista. Aqui você tem Ana Gabriela de Sales, Patrícia Faerman, Tatiane Correia, Cíntia Alves e eu, Lourdes Nassif. E vamos prosseguindo nessa roda de conversa. A minha primeira pergunta, por ordem de idade, eu faço a primeira pergunta, tá doutora Flávia? A minha primeira pergunta é relativa às cepas. Eu queria muito entender se essa demora em vacinação, se essa inconstância na vacinação, ela colabora para o surgimento de novas cepas ou esse é um caminhar absolutamente normal no caso de um vírus? Eu acho que é um pouco das duas coisas, Lourdes. Eu acho que é um caminhar de qualquer vírus, surgimento de variantes. Não é à toa que a gente se vacina todos os anos para a influência, para H1N1. Então, é natural que isso fosse acontecer também com o Sars-CoV. A gente já imaginava que isso fosse acontecer e eu não entendo que o atraso na vacina tem um impacto direto no surgimento de novas cepas, mas, indiretamente, uma coisa complica a outra. Porque se nós estivéssemos caminhando com a vacina de forma mais rápida, nós claramente estaríamos com uma população mais protegida, com menos vírus circulando e, portanto, eventualmente, com menos pessoas susceptíveis também, com menos vírus transitando por aí. Ou seja, eu acho que os efeitos são aditivos, mas eu não acho que pode se implicar uma causalidade. Vírus não são fáceis. Os vírus mutam, os vírus surgem novas variantes o tempo todo. A gente vai ter que se acostumar com as novas variantes da Covid de toda forma. A Covid, eu imagino, veio para ficar. Ela é uma nova H1N1, o que a gente tem que fazer é ser ela sob o nosso controle e não ela controlando a gente como atualmente está acontecendo. Doutora, você trabalha aí na linha de frente, eu imagino, né? Médico intensivista, ou pelo menos tem desenvolvido estudos a respeito disso. Eu queria ouvir um pouquinho do que mudou em termos de tratamento, se algo mudou, o que já se sabe a respeito dos tratamentos dos pacientes que chegam para a UTI em relação ao começo da pandemia. O que evoluiu desde lá? Estou na linha de frente, sim, dentro da UTI Covid direto, né? Eu sou chefe das UTIs Covid aqui da Escola São Paulo, da Escola Paulista. Vai fazer um ano que a gente admitiu o nosso primeiro doente, né? O primeiro doente foi admitido dentro de uma das UTIs que eu coordeno no dia 16 de março. Algumas coisas mudaram, outras não. O que mudou? Hoje nós conhecemos melhor essa doença. Então, eu diria que a primeira coisa que mudou foi o medo. No começo, nós todos tínhamos muito medo. Medo de não saber lidar com a gravidade desses doentes, porque eu tenho 30 anos de terapia intensiva e nunca vi nada igual. São dentes extremamente graves. Nós tínhamos medo de ficarmos doentes, nós tínhamos medo de levar a doença para casa, nós tínhamos medo do que estaria por vir. E agora, um ano depois, eu acho que a gente está mais seguro. Nós estamos mais firmes, nós conhecemos melhor, nós sabemos a nossa capacidade de lutar contra o vírus. Então, a questão emocional está melhor. Por outro lado, nós também estamos cansados. Do ponto de vista do tratamento em si, de como lidar com a doença, nós, infelizmente, não temos nenhum tratamento direto para o vírus. Ou seja, um antiviral que nos ajude a matar o vírus. A impedir que ele se multiplique. Então, isso não mudou. Continuamos sem uma medicação efetiva. Por outro lado, a gente tem já comprovadamente os corticoides que nos ajudam a controlar o efeito do que o vírus faz. Então, hoje a gente sabe que se a gente der corticoides para os pacientes, pelo menos aqueles que estão hospitalizados, esses anos de oxigênio dentro da UTI, nós vamos melhorar a chance desses pacientes evoluírem bem. Infelizmente, não temos outras grandes opções terapêuticas nesse momento, apesar de termos vários estudos e algumas coisas promissoras. Outra coisa que melhorou foi a nossa capacidade de lidar com as distorções orgânicas. O vírus não ataca só o pulmão. O vírus provoca mau funcionamento de diversos órgãos. O rim não funciona direito, o coração não funciona direito, a circulação do sangue não funciona direito, os dentes ficam com a pressão baixa. Então, apesar de que cuidar de disfunção orgânica, do mau funcionamento dos órgãos, é algo que nós, intensivistas, estamos treinados a fazer, hoje a gente lida melhor com o jeitinho com que essa doença tem. E eu acho que a gente está mais acostumado com a gravidade desses pacientes também. Então, nossa comunidade, que é uma profissional de saúde multiprofissional, tanto nós médicos, quanto enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, todos esses profissionais que estão ajudando na luta contra o coronavírus, estamos mais seguros do que nós estamos fazendo. Professor, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho nessa questão dos medicamentos, dos remédios, o que a OMS trouxe até agora de posicionamento sobre os remédios, as medicações paliativas, que seria essa fase de tratar as pessoas que já estão contagiadas, que já estão, às vezes, em cenários graves da doença. O que a OMS trouxe a respeito das medicações que são aplicadas? E falando sobre o tema da hidroxicloroquina, por que o governo insistiu durante tanto tempo nesse remédio, sem nenhuma comprovação, na sua opinião? Eu acho que a gente tem que falar de ciência aqui. Então, nós temos estudos que mostram que em pacientes hospitalizados, os pacientes já na fase mais avançada, a hidroxicloroquina não funciona. E, recentemente, a OMS, também, com base nos estudos, mostrou que para prevenir isso também não funciona. Então, eu acho que, claro, que sempre estudos novos são bem-vindos. Existem ainda estudos em andamento, e a gente precisa compreender que a ciência não é uma coisa estática, a ciência é uma coisa dinâmica. Quanto mais evidências nós tivermos, melhor. Mas, o princípio básico de qualquer tratamento é que, na ausência de evidência de benefício, a gente não deve usar uma medicação, principalmente uma medicação que possui efeitos colaterais. Então, nós temos que esperar. Eventualmente, pode existir novas evidências, mas, com base nas evidências atuais, não existe recomendação de uso de hidroxicloroquina e de nenhum outro desses antivirais, com base no que a gente sabe da OMS, e acho que está bem divulgado. A OMS recomenda, sim, o uso de corticoide, como eu já mencionei, para tratamento dos pacientes hospitalizados que necessitam de oxigênio. E existe também recomendação para o uso de rendencevir, que é uma medicação que não está disponível no Brasil, está disponível nos Estados Unidos. Existem estudos em andamento com outros antivirais, e a gente tem que ser bem claro nisso, mas mesmo a coalizão está começando um novo estudo com antivirais, ou seja, é sempre a busca de novas alternativas. Existem muitos pesquisadores, muita gente boa, muita gente empenhada em encontrar uma solução, mas uma solução baseada em ciência, uma solução que não põe em risco, e não desperdice recursos, num momento que é tão crucial, a gente está focado em uso racional dos nossos recursos. Existem estudos também em andamento para os efeitos do vírus, que são toda essa questão da atividade inflamatória, da reforça inflamatória, do efeito que o vírus faz na coagulação. Recentemente, a coalizão finalizou um estudo também com anticoagulação, sabe-se que esse fenômeno que o vírus provoca, de coagulação excessiva do sangue, pode contribuir com mais distinção orgânica, com dificuldade de aposta de oxigênio, e, portanto, mais mau funcionamento dos órgãos. Esse estudo está finalizado, mas nós não sabemos ainda os resultados, ou seja, a busca é contínua para uma solução, mas ela tem que ser baseada em racionalidade. Doutora, antes de mais nada, em nome das meninas do Gigiênia, a gente quer agradecer pelo seu esforço, pelo esforço da equipe no combate à Covid, e você, como integrante da coalizão Covid-19, eu gostaria que eu pudesse dar sua opinião sobre esse jogo de empurro que a gente está vendo entre governo federal, estados e municípios, com relação à compra de vacinas. Todo mundo sabe que as vacinas são praticamente a única fonte de tratamento existente e comprovadamente segura contra a Covid-19, mas a gente vê esse negacionismo da ciência sendo cada vez mais corriqueira. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito. A gente tem que só ter cuidado, porque eu, como representante da coalizão, enquanto representante da coalizão, nós não nos envolvemos em questões políticas. A nossa opção é absolutamente, Tatiana, em prol da ciência. Então, eu prefiro não responder perguntas que tenham conotação política, porque nós, cientistas, nós queremos apenas a busca por aquilo que efetivamente vai nos trazer resultados, vai nos trazer proteção, vai nos trazer benefício para a população. E a gente realmente prefere fugir de qualquer disputa política, qualquer embate político que tenha a ver com a Covid. A coalizão não tem nenhum estudo envolvendo vacina. Nós somos mais focados na parte do tratamento da Covid. Então, nós não temos estudos, neste momento, em andamento com a vacina. Minha opinião pessoal, posso dá-la aqui, não como membro da coalizão, mas como uma pessoa que estou atualmente vacinada. Não apenas vacinada, mas fui voluntária do estudo de Oxford, que foi feito aqui, conduzido na Unifesp, me vacinei como voluntária, não sabia se eu tinha sido vacinada ou não. Tomei a vacina ali logo nos primeiros momentos. Com muito orgulho de, pela primeira vez na vida, ser objeto de pesquisa. Ou seja, passei muitos anos da minha vida coletando termos de consentimento, pedindo aos pacientes para colaborar em pesquisa, para ir em busca de uma definição, sobre uma dúvida, se o remédio funcionou ou não. Então, foi muito prazer para mim consentir em eu mesma ser objeto de pesquisa. E depois, claro, com a abertura do estudo, descobri que eu tinha tomado placebo. E, mês passado, depois de um ano praticamente na frente aqui das unidades de Covid, com a ilusão, não, porque eu sabia que tinha só 50% de chance de eu ter sido vacinada. Mas, tudo bem. Eu tomei placebo, eu fui vacinada só mais ou menos um mês atrás. Mas, estou muito feliz com a minha vacina. Doutora, boa tarde. Obrigada por falar aqui com a gente. Eu queria entrar de novo um pouco no assunto das cepas. Ontem, eu vi uma notícia sobre uma infecção simultânea de duas variantes, né? Um estudo que saiu de pesquisadores do Rio Grande do Sul em conjunto com o Rio de Janeiro e eles detectaram que duas variantes infectaram o mesmo paciente simultaneamente. Eu não sei se você tem conhecimento disso ainda a fundo, mas se você puder comentar. E eu queria muito saber também sobre casos de... Falar um pouco sobre a reinfecção. porque, querendo ou não, a gente tem um índice de pessoas que se recuperam, mas que podem ter contato de novo com o vírus e que pode ser fatal. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Sobre a infecção por duas cepas, eu realmente não... Eu não sou virologista, né? Então, eu não posso responder com propriedade sobre perguntas que estejam extremamente virológicas, mas me parece totalmente possível que dois vírus diferentes estejam na mesma pessoa, né? Biologicamente, isso é bem plausível. A gente vê isso acontecer em outros momentos. Com relação à reinfecção, ela é uma enorme preocupação nossa, tá? E eu acho que ela tem que ser uma preocupação de todos. Vários de nós, profissionais de saúde, já tivemos COVID durante este ano, né? E a gente tem que ter muita preocupação, não só com o fato de a gente ter sido COVID, mas também com essa questão da falta de sensação de proteção da vacina. É possível ser reinfectado e é totalmente possível adquirir COVID mesmo depois de vacinado. Então, a reinfecção é fato. Nós já tivemos, por exemplo, mesmo aqui na nossa UTI, diversos profissionais que tiveram comprovadamente COVID mais de uma vez, né? Porque os nossos primeiros profissionais estão fazendo agora um ano que tiveram COVID. Então, ao longo deste tempo, a imunidade, tanto ao moral, né? Que aqueles anticorpos que a gente dosa, né? E todo mundo vê, ah, minha imunoglobulina está alta, eu tenho GG e tudo mais. Eles diminuem. Como mesmo a imunidade celular, ninguém sabe direito, é uma doença nova, né? Qual é realmente a proteção que ela dá, mas é um vírus. A nossa experiência com o vírus diz isso. A gente vacina de H1N1 todos os anos. Basta as pessoas se lembrarem disso, né? Então, a imunidade, ela não é perene, nem é conterida pela doença e nem é conterida pela vacina. Portanto, todos os cuidados de prevenção precisam continuar acontecendo, né? Nós aqui, por exemplo, depois dessa onda de vacinação dos profissionais de saúde, fizemos uma campanha interna para que as pessoas continuassem se protegendo e não arredassem em pé do uso dos equipamentos de proteção individual. Algumas pessoas começaram a dizer, ah, agora estou vacinada. Eu falei, gente, qual é a diferença? Continuem usando a proteção e isso vale para as pessoas da comunidade a partir do momento que a gente tiver o maior número de pessoas na comunidade também avacinadas ou infectadas, como você perguntou, né? Quem já teve Covid tem que se proteger igual. O risco de reinfecção é verdadeiro. Flávia, pela Coalizão Covid Brasil, vocês fazem o acompanhamento de todas as... das UTIs no país. não é certo isso? Não, a Coalizão... Não, a Coalizão é um grupo de pesquisa, né? Ela é formada por oito entidades, seis hospitais, dois institutos de pesquisa que é a nossa rede, BrickNet, e ela tem várias UTIs que fazem parte dessa coalizão e que fazem pesquisa. Nem todas as UTIs do Brasil têm perfil para fazer pesquisa, tá? Então, não, nós não temos os dados de todos os UTIs. Mas, continua a sua pergunta, talvez eu consiga responder eu queria uma avaliação da situação do país hoje em termos de unidade de terapia intensiva. Porque a nossa leitura, a leitura de jornal, é que nós estamos alcançando muito rapidamente a marca de 100% de ocupação. caso de algumas cidades já no estado de São Paulo e capitais já chegando nesse limite, limite preocupante. Existe alguma possibilidade desses novos equipamentos feitos pela Universidade do Ceará, por exemplo, que é o capacete, possa ajudar nesse momento em que as UTIs estão chegando no seu limite? Existe estudo suficiente para que isso possa ser utilizado? Veja, separando a pergunta em duas partes. Sim, realmente nós estamos num momento muito delicado da pandemia, né? Os dados sobre lotação dos leitos de UTI, eles estão na imprensa e eles são os dados verdadeiros. Nós, internamente, claro, nos grupos de intensividade, essas informações circulam de maneira informal e elas confirmam o que a imprensa tem divulgado, né? Que as UTIs realmente estão cheias, que nós, profissionais de saúde, estamos sendo requisitados para aberturas de novos leitos e que realmente não há profissionais suficientes para aberturas de novos leitos. Ou seja, é realmente uma situação complexa em que a população precisa compreender que a nossa capacidade de resposta será limitada se não houver colaboração da população em termos de a diminuição da circulação de pessoas e do uso de equipamentos de proteção. Então, é sim verdadeiro a ameaça que paira sobre todos nós de lotação dos leitos de UTI em vários, não diria nem cidades, em vários estados da nossa. e isso precisa de solução urgente. Como resolver isso? A solução base é que é o que está sendo feito pelos nossos dirigentes, fechar as cidades. Lockdown, toque de recolher, diminuir circulações, fiquem em casa. Essa é a solução associada, claro, à vacinação. Só que a vacinação não será suficiente nesse momento porque a nossa velocidade de vacinação está muito pequena. Portanto, a solução imediata é o que está sendo feito, fechar as cidades onde está se aproximando do limite de lotação dos UTIs. O que fazer quando os UTIs estiverem lotadas? Como cuidar deles? Nós já vivenciamos essa situação um pouco no começo da pandemia do ano passado, é recrutar locais que possam ser transformados em UTIs, mas somente, por exemplo, o Helmet lá de Fortaleza, o Helmet de Fortaleza já era conhecido, ele foi feito em Fortaleza, mas o capacete em si já era um instrumento utilizado anteriormente em terapia intensiva. ele pode ajudar, claro, mas ele não é um instrumento salvador, nós não podemos depositar naquilo as notas de esperança, ele é um instrumento de ventilação não invasiva, como temos outros instrumentos, o que a gente chama de ventilação não invasiva, que é um suporte ventilatório que não exige que a gente coloque um tubo no paciente. Então, da mesma forma que existe o Helmet, existe a máscara que a gente pode acoplar no paciente, que se chama ventilação não invasiva, existe o catéter nasal de alto fluxo, que são formas de fornecer oxigênio para o paciente com mais pressão, de forma que o ar é empurrado para dentro do paciente e podem evitar uma intubação. Mas, em pacientes graves, infelizmente, a única solução é a intubação. E aí, o paciente realmente precisa, não só de um lugar chamado TI, mas de uma equipe multiprofissional chamada profissionais de terapia intensiva, porque nada adianta equipamentos sem profissionais qualificados que saibam cuidar deles. Então, nós estamos realmente perto de uma situação muito complicada do ponto de vista de atendimento a essa população mais grave do paciente. Professora, você mencionou bastante essa questão da importância da colaboração da população, mas a gente sabe que a população precisa ser orientada. Nós temos atualmente o presidente da República que orienta totalmente o contrário das medidas de isolamento social, etc. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Conselho Federal de Medicina. Teve uma polêmica recente de muitos médicos criticando o Conselho Federal de Medicina por ele não ter se posicionado contrário a medicamentos, medicações que são, que não foram comprovadas como a hidroxicloroquina, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre o posicionamento, se a coalizão espera alguma mudança de posicionamento por parte do Conselho Federal de Medicina. Eu vou novamente repetir e pedir novamente que vocês não misturem as coisas, né? A coalizão é uma entidade de produção científica, nós não nos metemos e não nos misturamos com os problemas políticos, quer eles tenham a ver com o presidente da República, com os nossos dirigentes, com as nossas entidades. Então, a coalizão está aqui para produzir ciência, né? Então, se vocês quiserem fazer perguntas a respeito de ciência, dos estudos da coalizão, estou à disposição, mas a coalizão não tem nada a dizer a respeito do Conselho Federal de Medicina, né? Eu acho que não tem a ver com o que nós fazemos. Nós produzimos ciência e estamos aqui em busca de soluções que possam ajudar os nossos pacientes. Nós não estamos aqui para criticar entidades, criticar governos ou fazer qualquer posicionamento político de qualquer natureza. E eu também estou aqui falando pela coalizão, né? Estou aqui como professora da Unifesp. Certo. Eu vou voltar um pouquinho para a sua experiência aí na linha de frente, doutora. Ontem, o governador aqui de São Paulo já decretou de novo a fase vermelha, a gente vai fechar todos os serviços não essenciais e tem entrevistas de gente do governo estadual aqui falando sobre essa questão que você colocou que vai chegar uma hora que não vai adiantar abrir mais hospital de campanha e criar mais leitos simplesmente porque não vai ter profissional dando conta disso. Isso traz uma memória muito forte do que aconteceu na Itália no começo da pandemia e aqui quando a coisa estourou no Brasil a gente viu uma falta de equipamento de proteção individual, uma série de insumos faltando. Eu queria saber como que está você está vendo a situação aí na linha de frente, se vocês já estão com medo disso acontecer nos próximos 15 dias, como o governo disse que as duas próximas semanas serão duas semanas muito difíceis aqui para a rede de saúde pública, a fase vermelha justamente para evitar o colapso do sistema de saúde, eu queria entender como é que está o panorama aí dentro para vocês que estão vivendo a linha de frente, se vocês estão nessa, nessa, com receio ou já superou essa questão dos EPIs e outra dúvida também, doutora, seria se vocês já perceberam a mudança no perfil dos pacientes, porque eu vi também o pessoal do governo do estado falando que agora os pacientes são mais jovens, no começo da pandemia a preocupação maior era com os adultos de cidade mais avançada, mas agora os mais propensos a se expor são os mais jovens, isso está chegando também para dentro das EPIs? Como é que você está vendo? Sua primeira pergunta é muito boa, quando a gente teve a primeira onda lá no começo do ano, houve uma carência de EPIs importante, e não era nem a crise natural dos hospitais públicos que muitas vezes falta recurso, era a falta de produto no mercado para ser vendido, daí a gente superou essa fase porque a indústria brasileira respondeu bem e nós entramos numa fase muito ruim em algum momento do ano passado de falta de medicamento, novamente, nada a ver com recurso, mas falta de produtos importantíssimos para nós, a terapia intensiva, você não conseguia comprar, então foi uma fase muito difícil para nós, eu não vou dizer que chegou a faltar, mas nós temos que confidenciar várias vezes, sabe, aquela coisa de troca este por esse porque esse está faltando, substitui, ou seja, reutilizar, isso, reutilizar nem tanto porque eu estou falando de medicamento, então estou falando de medicamento que a gente usava para se dar o doente, medicamento que usava para bloquear a musculatura para eles não respirarem, medicamento que usava para normalizar a pressão, então não era uma questão de reutilizar, mas nós vivenciamos um estresse muito grande de risco de ficar sem, aquele dia fica sem, ou seja, foi muito ruim, então hoje a gente está vivenciando, eu não acho que vai faltar EPI, o equipamento de produção individual não vai faltar porque a indústria brasileira respondeu bem, nós estamos vivendo um problema, vivemos recentemente um problema de fornecimento de luva por falta de matéria-prima, mas o que acontece é o preço, o problema é o custo que essas coisas agora estão tendo, então se antes se comprava uma luva por centavo, hoje ela custa dois reais, um real, entende? Ou seja, o valor dessas coisas subiu tanto que hoje a dificuldade muitas vezes está em ter o dinheiro para pagar dentro dos hospitais públicos, por quê? Porque é claro que independente de posicionamentos políticos ou não, ninguém gosta da crise econômica, ninguém gosta do que a Covid está trazendo para nós brasileiros, e a crise econômica é um fato, e isso dificulta tudo, então hoje nós estamos envolvidos num misto entre dificuldade de ter recursos em todos os níveis, é o governo federal, é o governo estadual, é o hospital, dificuldade às vezes de fornecimento de alguns medicamentos e alguns insumos, que traz para nós profissionais um certo temor, sabe, do que vem por aí, porque por enquanto está equacionado, todos os dias tem um pouco de problema nos hospitais, mas se a onda vier para valer, nós temos a impressão que pode sim faltar, pode faltar, recursos, eu não diria EPI, EPI eu acho que está razoável, mas alguns medicamentos podem de novo faltar, e para nós que passamos por isso no ano passado vai ser muito bonito. Sua segunda pergunta foi sobre? Sobre o perfil dos pacientes que estão chegando para abrir. Ah, e só voltando nessa questão do recurso, isso não é só uma coisa que está atingindo os hospitais públicos, né, hoje a sobrecarga em termos de lotação de UTIs está muito mais em cima, neste momento, por exemplo, em São Paulo, em cima dos hospitais privados, são mais lotados do que nós, né, nós já vamos segui-lo em breve, né, e teremos o problema do recurso financeiro, que é muito mais grave para nós, tá, o perfil tem mudado, sim, eu não diria que é preferencialmente pacientes mais jovens, mas nós temos visto com mais frequência pacientes mais jovens, que a gente via muito raramente tanto, principalmente nós, profissionais da terapia intensiva, nós não víamos muitos pacientes jovens, que é claro que a COVID acomete os jovens também, mas eles não ficam graves, eles ficam, ficam em casa, ficam doentes, ficam com uma gripe, né, porque não deixa de ser uma gripe, uma gripe mais forte, mas eles não adoecem para valer, então nós, intensivistas, víamos claramente uma população mais idosa adoecer, agora nós estamos vendo pacientes jovens chegando na UTIs. Doutora, você chegou a comentar com relação à falta de insumos para o trabalho da equipe intensivista. Já chegamos no ponto dos enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem terem de comprar os próprios equipamentos para poderem ter um atendimento mínimo, uma pesquisa mínima que a gente faz procurando, por exemplo, máscara PFF2 ou a máscara Aura, a gente está vendo a máscara por volta de R$7,00, R$13,00. Já chegou nesse ponto para os próprios profissionais terem que comprar o próprio equipamento para poderem levar para o hospital? Como que está essa situação? No nosso hospital, por mais problemático que seja a situação, nós estamos, logicamente, isso é público, passando por dificuldades, não só no nosso hospital, mas em vários outros, nunca tivemos que comprar os nossos próprios equipamentos de proteção individual, não. Por mais que tenha tido problemas, esses problemas têm sido contornados. espero que continuemos tendo possível contorná-los da melhor forma possível. Eu falei de reutilizar equipamento porque eu lembrei da minha irmã, a minha irmã é fisioterapeuta, ela trabalha atendendo na UTI também no interior de São Paulo e eu vejo, ela me conta também sobre reutilizar as máscaras, as máscaras o tempo inteiro. Mas a N95 a gente reutiliza já há um ano, né? Não, a máscara, a máscara assim, essa aqui simples, a descartável, a descartável mesmo. É, veja, ela é descartável, o tempo de uso de uma máscara cirúrgica ele varia de pessoa para pessoa, né? Depende do tanto que você sua, do tanto que você suja essa máscara, não existe uma regra de quanto tempo uma máscara cirúrgica pode ser usada, né? A máscara N95 a gente tem usado durante sete dias, mas isso está regulamentado pela Anvisa desde o começo da pandemia, né? Você tem que ter os cuidados para reutilização, para retirada, guardar de forma adequada, né? Então, é reutilizada, sim, a máscara N95 a gente reutiliza, mas eu nem considero isso uma reutilização, é uma utilização de outra forma, né? Doutora, eu vi que a colisão, ela faz alguns estudos sobre a cimipós-covid, não sei se isso está muito aprofundado e tal, mas eu queria que você pudesse comentar sobre isso, sobre as sequelas e como esse vírus pode ser tão pior, né? Tão mais grave, que traz efeitos depois. Perfeito, Ana, isso é um estudo da colisão muito importante, muito interessante. Nós já conhecíamos a síndrome pós-UTI já há muitos anos, né? E hoje a gente está vendo ela sendo valorizada finalmente. A COVID, ela traz disfunções orgânicas, conceitualmente falando, quando um agente infeccioso provoca disfunções orgânicas, isso se chama sepsis, né? Não sei se todas aí estão familiarizadas com esse termo, mas a sepsis, isso já há muito tempo, é a maior causa de morte nos nossos hospitais, nós lutamos contra a sepsis e queremos trazer a sepsis para o conhecimento dos leigos já há muitos anos. Então, nós sabemos já há muito tempo que os pacientes que têm sepsis, sepsis não é uma doença aguda, restrita ao hospital, nós sabemos há muito tempo que os pacientes que têm sepsis têm um pós-alta complicado, eles precisam de acompanhamento, eles precisam de reabilitação, eles têm uma alta taxa de reenfermação e alta mortalidade após saírem vivos do hospital. Então, o que está acontecendo com a COVID é exatamente isso, é algo que a gente já conhecia com a sepsis, vamos dizer, bacteriana, que é que todo mundo está com a colisão. Então, o que aconteceu com a colisão? Todos os outros estudos da colisão, aqueles pacientes que tiveram ou não tiveram em UTI, todos que saíram vivos do hospital foram seguidos e agora a gente já tem mais de mil pacientes seguidos por mais de seis meses, eles serão seguidos por um ano. E, ao longo desse segmento, se tem questionário sobre qualidade de vida, se avalia se o paciente foi readmitido ou não, se ele faleceu ou não. Então, esse segmento a longo prazo, o que está nos mostrando? Uma coisa que a gente já sabia, o que a gente já sabia é que isso acontecia nos pacientes com sepsis e nos pacientes que ficam com um longo tempo de internação na UTI, que é o que a COVID provoca. mas esse dado que vai sair desse estudo da colisão é um dado bastante inédito. Nesses mil doentes, nós sabemos hoje, por exemplo, que entre aqueles que estiveram na UTI com ventilação mecânica e que saíram vivos do hospital, 24% deles faleceram dentro de seis meses. Ou seja, nós estamos perdendo vidas não só para o COVID que está internado, mas também para o paciente de COVID que saiu vivo, que a gente conseguiu salvar, vamos dizer assim. Então, o que isso traz? Isso traz para nós a responsabilidade do segmento pós-alta desse paciente. Esses pacientes desenvolvem diversas debilidades, não só motoras, precisam de reabilitação física com fisioterapeuta, como também dificuldades de debilitação, precisam de fonoaudiólogos, dificuldades psicológicas, precisam de psicólogos psicólogos, saem das UTIs desnutridos, precisam de nutricionistas e principalmente muitos deles já têm comorbidades, eles têm doenças de base que se agravam com o COVID, então eles precisam de acompanhamento das suas doenças de base. Então imagina no estado atual com todo o sistema de saúde focado no COVID, você dá alta com o doente que é doente e que tem outras patologias, ele sobreviveu do COVID, mas ele precisa de acompanhamento do câncer dele, da diabetes dele, da hipertensão, da infecção renal e nem sempre o sistema de saúde está dando conta de acompanhar esse paciente da forma como ele precisa e aí ele se reinterna e aí ele morre. Então o problema da COVID vai muito além daquele que está sendo tão chamado à atenção que é aquele paciente que morre no hospital infelizmente. Sabe, com esse quadro tão grave, você como especialista, quando você vê a maneira como as autoridades, como os agentes sociais, vou dizer dessa forma, fazem o apelo para a sociedade, você acha que está suficiente? Está faltando alguma coisa nesse discurso para que esse apelo chegue nas pessoas e elas se cuidem mais e se preservem mais para que não aconteça de ter que ir para um hospital ou de se infectar? Nossa, Lourdes, eu acho que tem sido feito tanto apelo e nisso eu diria que a imprensa ela está, parabéns, a imprensa televisiva, a imprensa das mídias sociais, sabe, você tem feito um trabalho belíssimo em termos de divulgação de tudo isso, toda a importância que tem sido dada. Então, eu sinceramente não sei o que mais poderia ser feito além daquilo de tudo que já está sendo feito, né, infelizmente existe toda, independente da questão política da qual eu quero me abster de falar, existe um grupo de pessoas que infelizmente estão negacionistas por razões políticas ou não e que infelizmente tem deturpado ou atrapalhado esse nosso trabalho coletivo aí de chamar a atenção para esses pontos, né, talvez isso que eu acabei de falar fosse um ponto que precisasse ser mais levantado, ou seja, essa questão do pós-Covid, essa questão do quanto esses pacientes precisam de cuidado depois e tentar fazer a sociedade perceber que é grave demais, né, que não é só quem morre ali, é quem está morrendo depois também. Talvez isso fosse um ponto que pudesse ser mais reforçado, mas eu acho que a imprensa, todas as mídias, tudo tem tudo feito de maneira muito, muito boa, sabe, chamando muita atenção. O que falta, eu acho, que é a responsabilidade de cada um, de cada um. As pessoas vão se assustar agora, eu acho, porque o que está por vir, o que já está acontecendo nessa última semana, talvez faça com que cada um pense melhor no que precisa fazer, ou melhor dizendo, pense melhor, será que eu mesmo, preciso mesmo sair de casa? Professora, qual é a previsão, assim, para esses cuidados, né, isolamento social, etc., quanto tempo você acha que a população vai precisar manter essas regras, né, distanciamento social, uso de máscara, etc.? É uma pergunta extremamente difícil, né, essa de responder. Eu não sou epidemiologista, eu sou intensivista, mas eu diria que nós devemos, que isso vai depender de cada cidade. São Paulo já esteve no verde, no final do ano passado, nós estivemos no verde em São Paulo. O verde permitia uma série de coisas, e aí nós já viramos, e aí voltamos tudo para trás. Se nós chegássemos no verde de novo, e uma parcela grande da população estivesse vacinada, talvez nós tivéssemos conseguido nos mantermos verdes. Então, talvez o segredo seja os esforços por alguns meses, e decididamente nós estamos falando de um mês, não de lockdown por mês, mas um esforço coletivo por mês, no maior grau de isolamento social possível, até que nós tenhamos um percentual adequado da população vacinada. E aí liberar aos pouquinhos. Voltar ao verde, isso tem que ser o alvo de todos nós. E aguardar a vacinação para sair depois, voltar aos poucos para um novo normal. nós nunca mais seremos os mesmos, eu acho. Não mais. Covid veio para ficar, nós temos que pelo sobre o nosso controle. Essa é a coisa. Doutora, uma coisa que eu também tenho visto bastante entre as pessoas é que não é necessariamente o susto de ser hospitalizada. Ok, tem um impacto, mas acredito que o impacto maior vem quando a pessoa precisa ser entubada. A coalizão tem algum estudo a respeito do impacto do entubamento das pessoas, taxa de mortalidade, vocês têm algum dado referente ao impacto de um período muito prolongado do entubamento no paciente com Covid? Não, a gente não tem nenhum estudo sobre isso, e você tem razão, infelizmente, a necessidade de entubação é sim um divisor de águas no risco de morte. É verdade. Ou seja, a partir do momento nós tentamos várias manobras antes de precisar entubar um paciente e quando a gente o entuba é porque ele está grave e, portanto, o risco dele é maior. A mensuração desse risco de cada um é muito complicada, a gente tem que ter muito cuidado para os humanos e dizer, é 5% de chance de morrer quando você está entubado? Não se deve falar assim, porque é um risco coletivo, não é o risco individual. Ah, eu tenho 6% de chance de morrer. Não existe dessa forma. Mas a população tem sim razão. É compreensível o medo das pessoas. E aqui eu acho que entra muito o papel nosso dos profissionais de saúde, da equipe multidisciplinar, dos psicólogos da nossa UTI no acolhimento desses pacientes. Então, muitas vezes o paciente está na nossa UTI usando aquelas máscaras que eu expliquei, que são suportes ventilatórios, e a gente percebe que ele vai precisar ser entubado. Então, muitas vezes essa entubação é um processo em que a gente vai, a gente explica para o paciente o que está acontecendo, esse paciente tem tempo para falar com a sua família, conversar, a psicóloga está junto. Ou seja, eu acho que o que tem que acontecer é transformar esse momento em... Nem sempre dá para fazer assim, né, gente? Não vamos pensar que tudo é uma maravilha, né? Tem hora que o paciente está muito grave, tem que entubar e pronto, né? Muitas vezes é no suco, na hora que chega no pronto-socorro. Mas a gente tenta transformar esse momento em algo que seja um pouco mais, vamos dizer, empático, né? Mas sim, é um divisor de águas, infelizmente. O paciente que é entubado, Tatiana, ele tem mais chances de morrer. E as pessoas têm que compreender isso. Mas o que a população não pode ter, Tatiana, é medo de ser entubado a ponto de dizer, eu não quero ser entubado porque assim eu vou morrer. Às vezes, alguns pacientes chegam na UTI e falam assim, não, eu não quero que me entube, porque se me entubar eu vou morrer. E aí a gente tem que ter todo um trabalho de explicar para ele que é o contrário. E se ele não for entubado, ele vai morrer. E que se a gente entubá-lo, nós temos chance de salvá-lo. Então a população tem que ter esse entendimento, né? A gente vê às vezes e fala, não, 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 entubar é igual a morrer, não pode entubar de jeito nenhum. Imagina, né? A gente não entuba um paciente a pouco. A gente entuba um paciente quando, infelizmente, se nós não o fizermos, ele vai morrer. Doutora Flávia, você falou aí no começo da entrevista a respeito de um estudo da coalizão sobre antivirais. Eu queria um pouquinho mais de detalhes sobre esse estudo, em que fase que ele está agora, né? Acho que começou em junho do ano passado, foi isso? Eu não tenho certeza, eu vi a minha matéria e esses antivirais serão utilizados só nos pacientes mais graves? Como que vai funcionar isso? Tem uma previsão de quando concluir esse estudo? E também queria aproveitar já, fizeram a minha rodada aqui, perguntar se você tem informações a respeito desse spray nasal que o governo federal disse que vai buscar esse final de semana em Israel, porque o presidente disse que é um spray nasal que seria utilizado só em pacientes em casos extremamente graves, como se fosse um último recurso. eu não sei se você tem informações a respeito da eficácia desse tipo de produto, se outros países estão utilizando, enfim. O estudo de antivirais da coalizão está começando agora, tá, Sim? Então, ele ainda leva vários meses para ser concluído. Ele é um estudo para... perdão, tem matéria sobre... Eu vi matéria do ano passado sobre o uso de quatro antivirais, esse estudo, então, já foi concluído? Só para a gente saber aqui. Eu caí? Não, você não caiu. O estudo da coalizão de antivirais, que ele... Esse estudo da coalizão chama Revolucion, tá? Ele está começando, ele começou faz duas semanas a inclusão, tá, de pacientes. Temos aí 20, 30 pacientes incluídos já, tá? Ele estuda três antivirais diferentes e ele vai levar alguns meses ainda, infelizmente, né? Sempre demora bastante, por mais que a gente fica com a coalizão seja boa de produzir estudos, é um estudo que demora. Ele é voltado para pacientes menos graves, toda a lógica de dar antiviral é em pacientes, claro, menos graves, né? Tem dois tipos de pacientes que você estuda antivirais, ou pacientes que não hospitaliza, né? Que é toda essa discussão do tratamento precoce, tá? Ou pacientes hospitalizados, mas aquele pouco grave, porque não faz muita lógica você dar um antiviral para um doente muito grave, porque realmente, provavelmente, já passou do momento em que o antiviral poderia ajudar, tá? Então, esse estudo é para pacientes hospitalizados, pouco graves, que estão usando oxigênio, mas não para pacientes que, por exemplo, já estão entubados em ventilação mecânica, tá? Então, a previsão aí, até a gente ter os resultados, é difícil de ver hoje, tá? Se eu preferir, não fazia uma previsão, mas com certeza são meses, meses a ano para a gente ter alguns resultados. Com relação à esprenazal, eu não tenho nada a dizer, não acho que há nenhuma evidência e realmente não conheço o suficiente para dar nenhuma opinião. a gente fala da lotação das UTIs, fala dos tratamentos, fala de tudo que for possível, mas uma coisa que a gente nunca se atreve a perguntar e eu vou me atrever. As pessoas, elas acham que profissionais de saúde são feitos de ferro, que eles conseguem ali enfrentar aquilo como se fosse tranquilo, ou seja, já está tão escolado que não se importa com o que está acontecendo, faz de forma a dar o melhor atendimento, mas não se envolve. Como é que o profissional de saúde sobrevive a tudo isso que ele está vendo e passando? Como que consegue sobreviver a isso com tudo isso de problemas, de dor, de tensão que ele tem que enfrentar todo dia? Como que é isso? Posso, Lourdes, é uma pergunta muito boa. Eu acho que alguns de nós efetivamente não conseguem isso. Ou seja, isso o burnout, que é aquele esgotamento psíquico e que sempre acontece nos profissionais de terapia intensiva, é um fenômeno conhecido entre nós já há muito tempo. Então, a medicina intensiva, a terapia intensiva, porque nós somos só médicos, a terapia intensiva já é reconhecida como uma especialidade que tem muito burnout. Exatamente por isso, porque a gente lida com a morte, porque a gente lida com o sofrimento, a gente tem que lidar com as nossas incapacidades. Agora, você imagina se já tinha burnout na nossa especialidade, agora como estamos? Então, claro, alguns de nós simplesmente não conseguem lidar com isso e temos que ficar afastados um tempo nos recompor. Mas, a grande maioria de nós, a gente tem tentado encarar isso olhando para o reverso. Então, vou te contar o que aconteceu hoje, por exemplo. Hoje, circulou nos nossos grupos do WhatsApp aqui da UTI a foto de uma paciente de nome Chico, uma jovenzinha de 20 e poucos anos, ela tinha comorbidades e ela ficou conosco mais de meses internada. Essa menina quase morreu, ela tem sido tão grave, mas tão grave que muitas vezes a gente até pensou em mudar a abordagem do tratamento dela, com um tratamento mais do cuidado de fim de vida, mas fomos levando, não perdemos a esperança. E hoje, ela mandou uma foto para nós, que a gente circulou no nosso grupo, linda, maquiada, com cabelão maravilhoso. E aí, a gente postou a foto dela, ela, com a foto dela na UTI, customizada, toda sofrida, e ela, com aquele lindo cabelão maravilhoso de batom, ela mandou nos agradecendo. Então, receber uma foto dessa, de uma paciente como essa, recupera quantos óbitos, quantos mortos recupera? Então, eu acho que é o reverso, é a gente olhar não as vidas que a gente perdeu, mas que a gente ganhou. A gente aqui fora não imagina, porque, por mais que a gente tente compreender, a nossa compreensão é só do momento que a gente passou com vocês em alguma situação familiar ou pessoal. As pessoas não têm noção do que a falta de cuidado delas está afetando toda uma categoria, está afetando todo um país naquilo que ele tem de mais sagrado, que é o seu direito à saúde, o seu direito à vida, mas o direito à saúde e à vida desses profissionais que estão cuidando de você. Então, eu acho que isso falha muito ainda na nossa comunicação. A gente precisa trazer mais casos para as pessoas entenderem que são vidas que estão sendo cuidadas ali e são profissionais que têm uma vida também que estão cuidando daquelas vidas que estão ali. Então, a gente está faltando empatia no nosso país para entender isso e abraçar a causa. Meninas, quem tem mais alguma pergunta, porque eu estou um pouco engasgada aqui, eu vou ficar um pouco quieta no meu canto. Eu queria fazer uma pergunta, mas até fiquei também emocionada agora. Professora, mudando um pouquinho de assunto, existe alguma pesquisa no Brasil sobre essa tecnologia de plasma de anticorpos e se ela é plausível, se ela é cara, se ela é acessível, se ela funciona, se ela não funciona. E outra pergunta que eu tinha também, outra dúvida que eu tinha era sobre os pacientes saudáveis, porque a gente fala bastante sobre os pacientes que já têm comorbidades, que já têm um histórico aí, seja idosos ou diabéticos, etc. Gostaria que você falasse um pouco dos pacientes saudáveis, porque a impressão que eu tenho, pelo menos no meu círculo de pessoas ao meu redor, são que os jovens estão mais realmente despreocupados com a pandemia, estão realmente mais, se sentem mais seguros porque a doença não vai pegar tão forte neles, etc. Então, eu gostaria que você falasse também sobre os pacientes saudáveis, jovens, etc. Os riscos que vocês estão vendo no dia a dia das UTIs, etc. Apresentar um pouquinho esse cenário para a gente também. Então, com as as convalescentes é uma terapia que está em estudo ainda, ou seja, existem alguns estudos publicados, alguns estudos pequenos foram feitos no Brasil em parcerias entre universidades, aqui mesmo na escola o pessoal do Banco de Sanho, teve uma parceria com outros centros e isso está em andamento ainda. Recentemente foi publicado um artigo com plágio de convalescentes e eu diria que é uma pergunta ainda sem resposta. O que quer dizer isso? Vamos continuar estudando. Pode ser uma coisa que funcione, ainda sem benefício comprovado. O investimento a ser feito é relativamente intermediário, não é uma medicação de alto custo, mas também não é igual a um corticoide ou uma heparina, que são outras medicações no caso do corticoide já comprovadamente eficaz e heparina ainda em estudo mais com dados promissores. Nós temos estudos finalizados com heparina mostrando que talvez seja um caminho nesse dom de coagulação. O da coalizão não é com heparina, mas existem no exterior estudos com heparina, que é uma medicação de baixo custo. Então, ao contrário desses estudos, o plasma de convalescente não é barato, mas também não é caro. Então, é uma porta aberta ainda para ser trilhado esse caminho. Com relação aos pacientes graves, como eu falei, nitidamente, uma mudança de perfil e você tem razão. Não é apenas que a gente está recebendo pacientes jovens que tenham comorbidades. A gente, infelizmente, tem recebido pacientes jovens saudáveis. Anteontem mesmo internamos aqui uma paciente de 33 anos de idade completamente saudável. E, realmente, isso traz um temor. Ou seja, se esse vírus começa agora a comprometer uma parte da população mais jovem, nós teremos muitos, muitos, muitos problemas. Não se comprometer pacientes idosos com comorbidades não causam problemas também. Mas o que eu quero dizer é que abre-se um leque enorme, né? Ou seja, é mais uma porção grande da população que vai estar sob risco, que antes a gente julgava que estava razoavelmente protegida. Ah, se você for jovem, você vai pegar covid e vai ficar em casa, mas vai dar tudo certo. Não parece ser bem assim, né? Aparentemente, estamos mudando um pouco de perfil e precisamos todos ter cuidado. Tem alguma pergunta? Posso fazer o meu finalmente? Doutora Flávia, eu quero agradecer em nome da equipe do GGN, em nome do jornal GGN, por sua presença aqui hoje, de extrema importância para a gente, de extrema importância para o nosso público e dizer que o jornal GGN está aberto. Pode nos alertar coisas que estão faltando, que a gente possa dar uma amplificada aqui e a gente vai entrar junto na luta com o maior prazer. Colocar novos estudos para que o público conheça ou fazer novas entrevistas para explicar novas coisas. o nosso espaço está aberto para que o trabalho de vocês possa ser visto e entendido por outras pessoas. Muito obrigada, muito obrigada, Alô. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, um prazer estar numa roda constituída só de mulheres. Estamos aí no Dia Internacional das Mulheres, então é sempre um prazer estar com mulheres tão fortes e tão bacanas e com perguntas tão inteligentes. agradeço muito a oportunidade de ter estado com vocês durante essa hora. Muito obrigada e, por favor, cuide-se. Vamos nos cuidar. Estou vacinada, mas continuo me cuidando. Pode deixar. Exato. Meninas, alguém... Obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora. Obrigada. 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 Obrigado.